Boa noite, segue a atualização do Boletim Coronavírus e Botucatu dessa terça-feira, 10 de agosto de 2021. No próximo sábado, dia 14 de agosto, vamos realizar uma nova ação de vacinação em massa com a segunda dose da vacina da AstraZeneca Oxford Fiocruz. Esta nova ação é para aplicar a segunda dose em mais de 5 mil moradores que receberam a primeira dose no dia 22 de maio. Dois ginásios serão utilizados, o Paralímpico e o Complexo do Araguaia, entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Solicitamos reforçando a todas as pessoas que tomaram a primeira dose no dia 22 de maio, que compareçam nesse sábado, dia 14 de agosto, para receber a sua segunda dose no mesmo ginásio e horário em que tomou a primeira dose. Já separem, por gentileza, um documento com foto, o número do seu CPF e a carteirinha de vacinação, que esse é o comprovante que recebeu a primeira dose. Não percam a oportunidade de completar o esquema vacinal com as duas doses e garantir o máximo de proteção contra a Covid-19. Gostaria ainda de reforçar o pedido às pessoas que tomaram a primeira dose no dia 16 de maio e não compareceram nesse último domingo, dia dos pais, para receber a segunda dose. É fundamental que todos tomem as duas doses. Embora a adesão da população tenha sido excelente, quase 5 mil pessoas faltaram nesse último domingo. Ontem e hoje, pouco mais de 1.100 pessoas dessas que faltaram compareceram aos postos de saúde e receberam finalmente a sua segunda dose. Temos ainda, portanto, um pouco mais de 3.800 faltosos, que estão com a segunda dose atrasada e sem a proteção completa. Solicitamos a todos que estão com a segunda dose atrasada da vacina AstraZeneca Oxford-Fio Cruz, que compareçam nas unidades de saúde até sexta-feira ou se dirijam a um dos dois ginásios na ação desse sábado, dia 14 de agosto. O ginásio que foi o mais próximo da sua casa, seja o Paralímpico ou o Araguaia. Contamos com a presença de todos para tomar a segunda dose. Hoje temos 14 pacientes de Botucatu internados com Covid confirmados, sendo os 14 internados no Hospital das Clínicas e nenhum paciente no Hospital da Unimed confirmado de Botucatu. Desses 14 moradores confirmados, 8 estão em UTI no momento, sendo os 8 em UTI do HC. Nenhum paciente de Botucatu confirmado em UTI do Hospital da Unimed. Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, incluindo pacientes de Botucatu e toda a região. No HC, 85% e na Unimed, 5% de ocupação. Na comunidade, testes PCR colhidos pela Prefeitura, recebemos hoje 141 resultados de testes negativos e 41 testes PCR positivos, sendo 28 em pessoas com síndrome gripal e 13 em pessoas sem sintomas. Quadro geral da Covid em Botucatu são 17.430 casos confirmados. Óbitos são 287 em decorrência de infecção pelo novo coronavírus. Internados de Botucatu confirmados para Covid são 14 pacientes. Recuperados 16.937 e em quarentena 192. Até a atualização de amanhã e uma boa noite a todos. Legenda Adriana Zanotto